Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, falo contigo Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Tem que me adorar, meu filho Em vez de reclamar, tem que dar glória, filho Então te usarei pra glória do meu nome Tudo You are holy, holy Sou devivente, não importa quem lembrou ou esqueceu E que diminua eu Pra que tu cresça, estou Cresça, Senhor Só quem tem raiz Tu não importa o que eu sou por ter Tipo, tipo, tipo Mais trezentos com buzinas Trezentos com cântaros Trezentos com tochas O altar tá fumegando Está queimando meus peixes Parece que eu tô com um monte E um dia foi mais este Sai da caverna Sai da caverna Não pode sair Passa barulho de adorador Chame a pressão chá do Deus, Senhor Fica tranquilo Não te desespero Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Aleluia Você que sabe, querida, essa canção Convido você a louvar justamente comigo Aleluia Feche seus olhos e sinta a presença de Deus Impactar o seu ser nessa noite Aleluia Nós te adoramos, Jesus Oh, aleluia Tua presença é real neste lugar, Espírito Santo Nós te adoramos, meu Deus Você que sabe, cante assim comigo Não conte seus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-lo e força para te erguer Não, 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 não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre só aos inimigos seus Mostre só pra Deus Você que sabe, canta A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso Entre você e Deus É nessa noite aqui, neste lugar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Ou me disseram seu grande demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Ou me disseram, pare por aqui, não valem Mas com Deus foi bem diferente Sabe por quê? E ele me disse, vá em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo Ele disse, Vitor Prossiga, eu te fiz pra ser o vencedor E desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus E descobri que os planos dele para mim E são muito maiores que os meus Solta tua voz e diga Eu vou chorar pra Deus Vou contar E vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje É você e Deus Você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está ministrando sobre a tua vida nessa noite Quem sabe queridas pessoas que te cercam Elas não acreditam em você Elas não acreditam no teu ministério Quem sabe as pessoas já tentaram te parar Extensantemente Mas hoje o meu Deus Ele marcou essa noite Aqui nos militantes e missionários Pra levantar a tua vida O meu Deus Ele marcou essa noite Pra levantar a tua história O meu Deus Ele marcou essa noite Pra levantar o teu ministério E se você crê nessa noite Joga tua mão pra cima Abre a tua boca e glorifica Ele Abre a tua boca e adora Ele Aleluia A presença dEle é real neste lugar meu querido Aleluia Solta a tua voz nessa noite E cante assim comigo Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu me entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus E mais ninguém Eu vou mostrar pra Deus Eu vou mostrar pra Deus Eu vou mostrar pra Deus Eu vou mostrar pra Deus